Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde pessoal de casa, promoção hoje sexta-feira, convidar você sexta, sábado e domingo, certo? Aqui é só alegria, tem muitas promoções, muita coisa bacana, TV, geladeira e tem também pra criançada, né? Então convidar você... Isso é... Tem bicicleta? Tem bicicleta, bicicleta, tablet, chegou karaokê também pra criançada. Tem aquelas camas bem legais que a criançada adora. Também, também. Tem aquelas penteadeiras também que a criançada adora. Personalizada, top demais, viu? Eu tô com o VTzinho pra mostrar as promoções, só uma palhinha pra você, assim que acabar o programa, vai na nossa loja, aproveita na loja e no site. Simbora, roda aí. Solta o VT, vai. Aqui é só alegria, tem bicicleta no 12, pro menino e pra menina, por apenas R$ 10,17,90. Divirta-se com um som karaokê, que custa só R$ 12,25,90. E o Galaxy Z01 Core, ideal pra jogos. É só R$ 10,79 e R$ 96,00. Então você já sabe, Dia das Crianças é no... Amazém, vai aí, vai. Muito bem. Márcio, toca a música. Corre pra nossa loja, aproveita. Essa resenha tá rolando aqui desde quando... Sei lá. Semana, segunda, eu acho. Essa semana, ele disse que ele era dançarino de forró. Diz todo dançarino de forró de verdade, sabe fazer aquele passo que joga a mulher pra um lado, joga pro outro, passa por trás. Aí ele, sei, eu sei fazer. Tentamos e não deu certo. Ele tentou com praga, foi pior ainda. Eu disse, Diego, você tem até sexta-feira pra treinar. Porque no nosso, você já não tá, a gente tenta conseguir. E aí ele tava treinando no Armazém Paraíba com o Messias Vaqueiro. O Messias Vaqueiro é mais leve do que eu. Também. É, o José Mar fez assim, realmente. Mas nem assim, daquele jeito, deu muito certo que eu vi o vídeo. Aí, hoje... Vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Ah, não sei o que você escolheu. Onde é aviões. Tá, solta aí, solta aí, paivinha. Olha, olha lá. Faça aí, ele tá com medo. Eita, danada. Jesus, peraí. Vai, depois... Tá bagunçando, sei lá. Faça aí. Porque aquele dançarino é famoso, né? Não, começa dançando normal, um pouquinho. Relaxa, entendeu? É, faz de conta que a gente tá lá na nossa época de... Caca e do Rangel. P.H. P.H., tá? Aí, curta o ponto. Aí, a poção. É o quê, menina? Peraí, Diego. Então, tem que dançar. E depois... Tá falando do rito, não, Desirei. É, tá dizendo que a gente tá falando de ritmo. É, tal, tal. Beleza. Aí, agora, né? E agora? Faça aí. Um, dois, três... Nossa, amor. Ah! Tem dor. Ei! Não! Tudo bem. Tudo bem. Baixa o sol. Tudo bem que eu acabo de ganhar uma cicatriz assim no rosto. Batei um... Porque também que isso não tem unha, não. Não, não batei, não. Mas ele deu uma unhada assim em mim, assim, ó. Quase que arrancou a minha cara. Arrasou! Arrasou! Terminou o programa? Claro, querido. Aqui é a dançarina. Tá se tremendo. Experimentou ali. Vai! Arrasou, gente! Arrumaram o cenário. É o quê? Rapaz, ele teve tanto medo de me derrubar, que ele me deu uma unhada na cara. Querido. É...